Vi a lista de aprovados e consegui ter passado na UFTM e contei pra minha mãe, ficou reno contar. Deu coisa de três dias. Ela recebeu o laudo do médico dizendo que ela estava realmente com câncer. Foi onde eu desfoquei um pouco da faculdade e fui cuidar da minha mãe. Meu nome é Guilherme, tenho 23 anos, sou de Batataia, exterior de São Paulo e faço segundo semestre de psicologia. Nunca tratei os estudos como prioridade. Terminando o meu ensino médio, que aí eu fui perceber que se eu não corresse atrás dos meus objetivos ninguém ia correr atrás por mim. Eu projeto peças de joias e semi-joias. E entrei de uma forma também meio que diferente. Um amigo meu que trabalhava já nessa empresa falou que estava precisando de alguém aí eu disse pra ele, fala lá pro seu patrão que eu me interesso. E cheguei na sexta noite caçando jeito de desenhar até aprender a mexer. Aí eles me contrataram. Nesse tempo eu tive ajuda de pessoas, de amigos, que falaram pra eu continuar estudando, pra eu não desistir. Foi onde eu voltei a estudar. Eu ia trabalhar já quebrado e continuava estudando. Aí eu coloquei no ProUni psicologia. Eu passei com 100% de bolsa numa particular em Ribeirão. E eu poderia estar continuando cuidando da minha mãe e estudando, fazendo faculdade que eu gostava. O Descomplica é ter um peso gigantesco. Eu chegava e ia estudar. E os professores sempre descontraídos, sempre, sempre, sempre brincando. E aquilo fazia com que ficasse menos cansativo. Quanto maior o desafio, quanto maior as pedras que você tira do seu caminho, maior vai ser a vitória lá na frente. Eu não acho que cada um nasce com um dom ou cada um tem jeito pra aquilo. A única coisa que ela precisa é ter foco, objetivo. Ela consegue sacudir o mundo.